Fala galera, o meu nome é Israel, o Cruel, e eu estou aqui ó, com o Bruto e Steve, vem cá Júnior, filma aqui ó, olha a carretilha desse homem, vocês já tiveram alguma carretilha dessa? Manivela. E ele corta e apara, olha lá ó, filma lá, cortou e aparou. Só alegria. Só alegria, hoje é dia das crianças, 12 de outubro, e você está acompanhando o Chepeira Loprado, bruto, violento e sistemático. Olha aí ó, como é seu nome? Chiquinho. Olha o Chiquinho, a violência do bicho ó. Aí ó, cortou e aparou na manivela. E trouxe na mão aqui ó. Cortou e aparou na manivela aí galera. O meu rasgou, mas que eu trouxe, eu trouxe. Aí galera, olha aí, como é que ficou o surecão dele, mas o importante foi que ele cortou e aparou ó. Tá aí ó, da lerquina. É nosso, Chiquinho é violento mesmo, parabéns não Chiquinho, você é o cara mesmo. É isso aí gente, hoje é dia das crianças, então vamos aproveitar nosso dia. É isso aí, vamos embora. Chepeira Loprado, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou presenciando aqui uma árvore, cheia de papagaios. Vou ter que pegar pelo menos uns dois. Chepeira Loprado, bruto, violenta e sistemático. E aí galera, escalei a árvore. Ó, vou pegar mais um. Meu Deus, escalei a árvore e peguei. E aí, vamos lá. Já estou cortando o menor, olha lá, guiado! Paulinho, chega aqui, velho! Filma, Paulinho! Filma, Paulinho! Filma! Aqui, olha! Depois vai falar igual o Budiga que está mandando a nós lá, olha! Vem, vem! Esse é Paulinho! Pipa Combate BH! Segue lá! Vamos filmar o Goiaba ali da laçada do pique! Chega! Agora eu vou filmar o Goiaba! Ele que inventou a laçada do pique! Ô, Goiaba! Ô, Goiaba! Esse ali, valeu! Vamos lá, tem que ver com ele! Olha lá que os outros lindos, velho! Vem, Goiaba! Nossa, Goiaba! O que aconteceu, cara? Fiquei emocionado, me mandaram! Tem que ser de verdeira, eu te vejo! Que é o Goiaba do Pipa Combate BH! Segue lá, não é não, Goiaba? É nosso, tá ligado? Você viu? Chega aqui, Júlio! Não, mas ele ia ser rabo! Eu dei uma fatal, Goiaba! Eu vi! Aqui é o William, outro integrante aí! Tudo bom? Estamos na área! Tem mais um Violetão aqui, ó! E aí, Chepero! É nós na pista! Estamos juntos! Filma aqui também o Pitbull! Pipa Combate BH! É nossa! Valeu! 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 Moço do céu! O que aconteceu? Que você tomou esse Thaís? E aí, tá bom? Dia das crianças... Qual que é o recado pra molecada hoje? Só fortalecer e brincar e preservar a pipa, né? Aí sim, hein! Pra perder o costume, né? Tá certo! Na dona aqui de Betinho, Califórnia! Betinho! Equipe Sem Choro aí, galera! Equipe Sem Choro! Equipe Sem Choro! Ó! Aí, galera! Como é que tá bonito aqui, ó! Hoje é 12 de outubro! Eu estou aqui filmando a Equipe Sem Choro! Ó! Esse outro bravão aqui, ó! Esse outro violentão! E aí? Dia das crianças! Hoje vai cortar quantos? Cortar uns 10! Ó o dele lá, galera! Aquele ali, ó! Ó! Como é que tá bonito aqui, galera! Hoje! O trem tá pegando fogo! Olha lá! Dois indo embora de uma vez, embolado! A coisa aqui tá fulminante hoje! Vamos filmar outro bravão, ok? Aí, bravão! Quanto você vai cortar hoje? Um 10 também! Aí, ó! Carretilha do bicho, ó! Aí, ó! Tá todo mundo aí, ó! Vamos filmar outro violentão, ó! Ó! Esse aqui corta dobrado, ó, galera! Chepeira Loprado! Esse aqui tem um adesivo do Chepeira Loprado, ó! Tô falando com você, parceiro! Aí, ó! Ó o bravão! Ó o puxão dele, ó! Nossa senhora! Menino do céu! Brutus Buster Rast, que violenta! Ah! Que equipe que é essa? Que equipe que é essa? JJ Pipas BH! Ah! Aí sim, menino! JJ Pipas BH! É nóis! Equipe violenta! Ó esse outro brutão aqui, ó! Aí, ó! Vai pôr um azulzinho no céu, ó! Ó esse aqui vai... Ó! Olha esse puxão! É, mas agora não deu não, hein! Agora foi Thaya lá, ó! Ó o pretinho que ele tomou um Thaya, ó! E esse aqui, como é que você chama, brutão? JJ! JJ também? JJ! Olha lá, ó! Ó! Vai pôr no alto um pretinho, ó! Olha lá, ó! E pior que embaraçou ali a rabiola, vai ter que... Muita gente! Muita gente! Muita gente! Juta num só lugar aí, violento! Ó! Vai colocar essa branquinha aí! Branca de neve! Essa é a assassina? Foi! Uma coisa! Branca de neve! Vamos ver o outro cara aqui! Como é que você chama, parceiro? JJ também! Também? Oh! Meu Deus do céu! JJ! Mas que linha verde que é essa, moço? É o coice de mula! Coice de mula? Cês já viram essa linha, galera? Hahaha! A linha do violeta, ó! Azulzinho dele aí na área, ó! Ó! Que top, hein! Coice de mula! Eu nunca vi uma linha tão boa igual essa, coice de mula! E aí, ô Ronaldo! Você é Ronaldo ou é Cristiano Ronaldo? É Ronaldo! Eu sou Ronaldo! Aí, ó! Ronaldo tá aí, ó! Os caras tudo aí na atividade! Hoje é 12 de outubro! Dia das Crianças, ó! E vocês tão cortando todo mundo aí, né? Ó! Olha lá, galera! Olha o tanto de papagaio que tem aqui no Santão pegando fogo! Olha aí os caras aí, ó! Tá bom, filho? É nóis, ó! Outro violentão aí! Tá só olhando, né? Só observando por enquanto pra depois entrar no crime, ó! Nossa! E aí, Dia das Crianças! O que que você tá achando do Dia das Crianças, você soltando pipa e papagaio? Curtindo! Legal, né? Pode crer, legal! Tá curtindo! Ó que carretilha violenta essa aqui, galera! Que top, hein! E aí, tá bom? E aí, Violetão! Tá bom! Vamos mandar um recado hoje pro Dia das Crianças? Deus abençoe as crianças do nosso Brasil aí! É isso aí! É isso aí! Aí sim, hein! Nós estamos juntos, ó! Com o Chepeira Loprado! Ó! E esse aqui, galera! Pipeiros! BDL! Ó! Eduardo! Eduardão aí na área de novo! Tomando solzão no lombo! Ué! Agora mudou a linha, Eduardo? Agora você passou pra... Pra Calde Cana? Que linha que é essa? P9! P9! P9 do Eduardo! P9 do Eduardo! Ó! Ó a pipa dele! Aquela amarela lá, galera! Ó! Olha lá que doida essa pipa! Não! O seu não é pipa amarela não, ué! É a hoje! É? É ela mesmo, galera! É a pipa amarela! Ó! Ó lá ela descarregando! Ó! Nossa Senhora! Hoje o trem aqui tá pegando fogo! É papagaia demais, galera! Ó! Vamos ver um outro bravão aqui, hein, bravão! Tamo junto! Neves! Neves! Ribeirão das Neves! Tijuco! Não, não! É! É! Aí ó! Esse aqui você já conhece ele! É nóis! Aí a carretilha do bicho! Já tem já bem o chepeiro aloprado lá! Que doido! Ó! Ó! Qual que é o seu? Que doido! Que doido! Você cortou aquele lá? Tomei agora! Ó! Tomou agora! Foi tudo embora, galera! Menino do céu! Santão aqui hoje! Tá bom demais! Vamos correr ali! Vamos entrevistar mais gente, galera! Vamos aproveitar que o trem aqui tá pegando fogo! Moço do céu! E aí! Como é que tá? E aí! Tá bom! Qual que você vai pôr no alto agora? Agora a pipinha né? A pipinha violenta né? É! Ah! Você tá só descansando aí né? Bateu um a cinco lajes! Bateu um a cinco lajes! Tomou sol no lombo! E aí! Violenta! Vai cortar quantas hoje? Não! Ah! Vamos ver aí né? E você Brutão? Tranquilo mesmo? Tranquilo! Beleza! Aí galera! Vai pôr no alto uma amarelinha aí ó! Ó! Vamos entrevistar mais gente aqui ó! Ô pesadão! Pesadão! Qual que é o recado que você vai dar aí hoje pro Dia das Crianças? Dia das Crianças pra molecada toda! Muito juízo né molecada! Estude! Respeita o pai e a mãe! E solta muita pipa! É nóis! Aí sim hein! Esse cara aqui conhece viu galera! Pesadão! Violentão! E aí Feio! Tá bom? Aí ó! Olha os amigos meus aqui ó! Tem até lona! Aí ó! O mudinho tá aí na área! Ó! Ó! Sozão! Pronto! 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 Aí ó! Tá dado o recado! Tá dado o recado! E aí Brutão! Tá bom? Ó! E esse aqui ó! Violenta ó! É nóis! Pronto! Pronto! Vamos correr aqui agora galera! Aguenta aí que agora eu vou pegar mais uns camaradas aqui ó! Segura aí! Segura aí! Vamos entrevistar aqui mais um é! Mais um pessoal aí! Entendeu? Ó! Vamos chegar aqui no... No bazuca! Hehehehe! Bozucão! Bozucão! Qual que é o recado que vai ser pras crianças? Aí criançada! Aproveita! Vamos estudar! Vamos soltar a pipa! Que pipa é bom demais! É barato e é gostoso viu! Pode vir que tá lotado! Aí sim hein! Aí ó! Nós estamos tudo aí ó! Marcão! Aí Marcão! Bom mesmo ou não? Pronto! É a carretilha do bicho galera! Ó! Tem um adesivo do chepeiro aloprado! Hehehehe! Richard tá aí na área! Tá bom Richard? E aí chepeiro! É nóis! Geraldão! Ó! Até quem fez eu pegar um tosse do baiano! Hehehehe! Baiano sistemático! Eu nunca consegui pegar um tosse dele! Esse aqui é Bielzão galera! Bielzão vocês conhecem ele! Aí ó! Olha o estilo do bicho! A botina do bicho! Aí ó! Aqui o sistema é bruto! Mas que linha preta que é essa Biel? Ah! Ah! Vamos ver né! Vamos ver né! Vamos ver o dele! Aquele! Seu esse azulzinho aí? Azulzinho sem vento! Azulzinho sem vento! Mas ele tá aí na área! Ó! Agora vamos chegar ali nesse camarada aqui ó! Ó! Aí ó! Vamos entrevistar o bichão aqui ó! Como é que é seu nome? Salve Salve Chepeiro Alan! Beleza! Vila São Paulo! Qual que é o recado que você vai dar para as crianças hoje aí? Ó! O mais importante é o estudo né! Pensar lá na frente! Por mais que a gente brinca todo dia! Mas a gente tem que ter um foco na vida né! Então criançada! Brincadeira! Mas pensar lá na frente hein! Aí sim hein galera! Aí é quem conhece né! Equipe moleques da linha hein! Vila São Paulo! Moleques da linha! Vila São Paulo! Não é isso? É isso mesmo! Aí ó! Agora vamos chegar ali em outros tosador aqui profissional! 12 de outubro dia das crianças galera! Ó! Já cheguei aqui no Fredão agora! Parceiro meu! Equipe Santão! Tem o calção também! A linha roxinha! Isso é P9? P9 papai! P9! Tá aí o Fredão ó! Ó! Ó a confusão! A confusão! Então vai! Vamos ver! Tá um pouco sem vento! Mas o senhor é o pretinho? É o pretinho! Então vai! Vamos ver! Vou filmar o arrancão! Ó galera! Ó! Ele vai descer na pipinha hein galera! Olha lá ó! É agora! Uai! Não catou não Fredão? Não catou não! Não catou! Não catou! Fredão cortou galera lá ó! E agora vai parar ou não? Vai não! Vai não! Tá longe! É fria né! Tá certo! Cortou aí você foi um puxão com a descarregada foi? Aquela largadinha! Aquela largadinha! E aí Brutão! Violento! Tá bom mesmo? Ó! O céu da carretilha poderosa né! Chique né! E aí! Tá bom mesmo ou não? Quem que é? Quem que é? Você lembra um cara que quebrou a carretilha do menino que cortou ele na mão? Sei! É ele aqui oi! Ah é? É o ser violento! Como é que é o seu nome? Rafael! Rafael! Aí ó o mano dedé! Moço! Ele tá só no estilo! Então ele soltar pipa ou você vai passear no shopping hoje? Eu tava muito fora né! E aí filho? Mas não se deixa o santão de lado você tá ligado? Olha o santão! Olha esse boné galera! Que top hein! Tamo junto rapaziada! Aí sim! Não deu o dia das crianças! Ficou pro dia 31! Como que vamos? É nóis! Tamo junto! Valeu! Tá certo! Aí sim hein! Aí é violento! Tá bom? Tá bom! E aí sistemático? Belezinha! Pode crer! Nós estamos juntos! Vai cortar quantos hoje? Só hoje foi uns dois! Máximo 15! Uns dois né! Tá certo! Ali outro ali galera! Outro profissional aqui ó! Ó! Vamos entrevistar ele! Vamos entrevistar ele galera! E aí Violento! Qual que é o recado que você vai deixar pras crianças hoje? Feliz dia das crianças! Primeiramente! Tamo junto! Agradeço aí a Deus! Mais um dia aí! A criançada toda feliz aí! Brincando! Correndo! Chipando! É isso aí! Top hein galera! O dele é aquele verdinho ali ó! Vai dar uma linha agora! Agora vamos chegar ali na turma da sombra! Aqueles que não quiseram! Pro mar que tão mais é na sombra aqui descansando! Esperando! E esperando ó! Vamos ver aqui ó! Aí ó! A turma do descanso! Qual que é o recado que vocês vão dar pro dia das crianças hoje? Que nosso país seja melhor pra que eles tenham um futuro promissor! Ah! Aí sim hein! Que nunca deixem de brincar! Que isso é importante! E que venham soltar pipa pra sair fora das drogas! Aí sim menino! E aí mãe! Tá boa filho? Tô bem! É! E as crianças nunca deixarem de ter os presentinhos delas! Ah! É importante os presentinhos viu galera! Eles gostam! E aí Violento! É demais! É nóis! Hoje nós estamos aqui até a Juninha veio hoje ó! A noiva do Chepeira Loprada! É! Eu tô olhando a quantidade de brinco que ele tem! Eu já até fiz um vídeo! Aí galera ó! Olha aquele pretão ali galera! Aquele pretão ó! Moço do céu! O homem tá estiloso demais! Você viu a unha dele? Deixa eu ver sua unha cara! Menino do céu! O homem é bruto demais galera! Violento ó! Olha o tamanho daquele pretão ali galera! Tá levantando com o rabiolão ó! Que gigantão do doido hein! Olha aquele preto ó! Olha como é que o festival do santão tá fervendo de papagaio! Olha! Olha o tanto que tem! Olha! Olha lá ó! Já peguei três! Tá vendo? Agora me chamaram aqui galera! Um amigo meu me chamou aqui ó! Vamos ver quem que é aqui ó! Aí ó! Fala meu bom! E aí como é que tá? Prazer Rodrigo! Prazer Rodrigo! Ô mano! Prazer os pipão aqui! Tinha conversado com você no YouTube lá! Tinha mandando mensagem pra você! Falei que eu ia mandar uma pipa pra cada um aí! Então olha! Olha aí galera! Que Rodrigo que tá me presenteando aí ó! Aí sim! Como é que você chama fi? Rodrigo! Rodrigo também? É! Ele é autista e tem problema de autismo! Ah galera! Ele não fala muito direitinho! Aí galera! Dia das crianças ó! Essa aqui vai ser minha capa! Segura aqui o pipão! Só pra me filmar um tiquinho de você! Com essa pipa aqui ó! Olha pra ele lá! Olha pra cá! Aí galera! Que top ó! Aí tá vendo o pipão que o Rodrigo me deu ó! Top demais! Vocês que tava soltando os isoladão lá de trás? Um vermelhão do rabiolão branco! Isso! Tô com dois do malvadão! Acabei de tomar um do amarelo aqui ó! Eu vi um pretão também grandão! Top demais! De última hora mano! Era pra mim ter feito mais pipa! Mas agora vocês já sabem onde é que nós estamos aqui! Todo domingo nós estamos aqui! É os pipão! Aí violeta hein! Isso aí é pipa latão! Pipa latão galera! Isso aí é de 80! Aí sim hein! Representou! Muito obrigado viu! Valeu! Tamo junto! Valeu! Aí ó! Eu e Dedeca aí ó! Dedeca vai ficar com essa grandona aí! E eu vou ficar com essa daqui galera ó! Ó que doido! Agora eu não posso nem correr com essa daqui na mão ó! Vou ter que ir lá guardar! Aí galera! Vou encerrar o vídeo aqui ó! Com esse pipa latão! Tá bom filho? Vou encerrar o vídeo com esse pipa latão que o Rodrigo me deu ó! Aí você que é do Rio de Janeiro ó! Aí você que segue o canal do Pipa Combate Oficial! Aí Charles Bronson, Rafinha! Aí Júnior Big! Aí ó! Velhinho! Menor do Relo! Anão Tequileiro! Brenin! Nós tamo junto aí galera do Pipa Combate Oficial! Que segue o canal do Chepeira Loprado! Tamo junto! Valeu galera! Aí ó! Festival de Belo Horizonte ó! Pegando fogo ó! Olha aí o festival de Belo Horizonte pegando fogo ó! Que top! Todo mundo se divertindo ó! Ó! O Brasil precisa disso ó! Muita pipa no céu! Muita diversão! Cartãozinho! Vem! Vou pegar lá no carro pra você! Falou? Como é que você chama? Davi! Davi tá aí ó! Pega esses dois aí pra você ó! Pra você não ficar sem nenhum! Davi ganhou uns pipão meu aí! Depois eu vou dar ele o cartãozinho! Nós tamo junto! Viu Davi! Aí ó o festival aí ó! Que top ó galera! Ó! Ó! Aí galera! Que top hein! Valeu! Um abraço! Tchau tchau!